Lá em Três Lagoas, caso parecido, viu? Dessa vez, uma mulher grávida foi espancada. Olha só, é o destaque dela, Dai Oliveira. Olá, bom dia a todos. História absurda aqui em Três Lagoas. Mais um caso de violência doméstica. Dessa vez, uma mulher de 26 anos, que está grávida, apanhou absurdamente do esposo. Ela precisou de atendimento médico. Polícia Militar fez atendimento, já já, os detalhes no Balanço Geral. Obrigado, viu Dai? Já já, em tempo real, viu? Três Lagoas ao vivo, na tela do Balanço Geral.